Vídeo de hoje, o Atos, o Gelé e o Problems viraram personagens de Vandinha, temporada 2, no Minecraft! O Problems virou a Enid, amiga da Vandinha. Agora ele se chama Problemid e tem uma skin toda colorida. E também é muito alegre. Mas uma coisa que eu ainda não contei pra vocês é que cada um dos youtubers que eu falar nesse vídeo também ganharam poderes especiais! No caso do Problemid, seu poder especial é virar um lobisomem quando é lua cheia. Aí ele fica muito assustador, ganha muita vida e fica muito forte! Ele pode derrotar qualquer player com apenas um hit de dano. E também não gosta nada de aldeões, por isso sempre quando vê algum ele ataca na hora. Porque ele tem muita fome! O Gelé se transformou na mãozinha e ele ficou assim. Ele tem várias cicatrizes e é bem sinistro. Seu poder é ser muito ágil e rápido! E ele também pode entrar em lugares que ninguém mais consegue entrar. Ele agora sempre ajuda Vandinha nas suas aventuras. Mas peraí, quem será que vai virar a Vandinha? Vamos descobrir isso daqui a pouco! O Dream se tornou a diretora Larissa, a diretora da Vandinha. E ele ficou desse jeito. Agora ele tem o poder de trocar a skin dele a qualquer momento e se passar pelas pessoas. Então ele pode se tornar quem ele quiser! Ganhando a skin, voz e todas as habilidades das outras pessoas. Com esse poder, ele pode pegar muitos itens raros no baú do seu amigo sem ninguém perceber. Quem será que o Robinho de Gamer vai virar e qual será o seu poder? Antes de descobrir, já se inscreve no canal! Ele virou o Tio Chico! Agora ele usa uma roupa toda preta e é careca. Seu poder é controlar toda a eletricidade do mundo do Minecraft! Então ele pode fazer aparecer raios onde ele quiser. E sabe tudo sobre Redstone. Além disso, ele também é um super mágico. Então ele pode ficar invisível a qualquer momento se quiser. E também pode se teletransportar de um lugar para o outro somente usando seu super truque de mágica! A Nisani virou a Mortícia Adams. Ela também se veste de preto e tem um cabelo bem grande. Ela pode prever tudo o que vai acontecer. E isso ajuda ela a desviar dos ataques de qualquer player ou mob com muita facilidade. Ela também pode prever os números da loteria e ficar muito rica no mundo do Minecraft! O Tonigon virou o Hyde, o monstro que é inimigo da Vandinha. Ele tem olhos esbugalhados e é bem grande e assustador. Ele pode derrotar qualquer player com muita facilidade. Então ele é muito forte. Por isso, tome bastante cuidado com ele. Porém, ele tem uma grande fraqueza. Ele só pode sair quando está de noite. Pois se ele tomar sol, ele começa a levar muito dano! O Loper se tornou a Bianca. Ele usa essa roupa azul e virou uma sereia. Agora ele pode ficar quanto tempo quiser debaixo d'água sem se afogar. Outro poder muito legal que ele tem é que agora ele pode nadar muito rápido. Mas o poder mais maneiro dele é que ele pode convencer as pessoas a fazerem o que ele quiser. Então ele pode pedir para as pessoas lidarem casas, armaduras, muitos diamantes e tudo mais. Finalmente chegou a hora de descobrir quem o Atos vai virar e qual vai ser o seu poder. Agora ele se transformou na Vandinha Adams e ficou assim. Ele sempre se veste de preto. É muito inteligente. Toca violoncelo nas horas vagas. E tem muita habilidade com arco e flecha. Ele nunca erra uma flechada. Pode acertar qualquer mob de muito longe. E pode derrotá-lo com apenas um hit. Ele também é muito bom no PVP. Por isso, sempre vence qualquer luta. Por ser muito inteligente, ele pode criar as melhores passagens secretas. Para se esconder e para esconder os seus itens mais raros. E outra coisa que ele pode fazer é criar as melhores prisões inescapáveis para prender os players. Jesus te ama!